Não há maior amor, não há maior amor Se o amor não tem limites Quantas vezes eu me sinto só Abatida com problemas sem solução E parece que não tem ninguém Pra me ouvir e dar um pouco de atenção A tristeza toma conta da vontade de desanimar Eu me sinto tão sozinha e sem forças pra lutar Mas Cristo diz, não temas Eu já venci o mundo Te tirei do poder das trevas Te coloquei no lugar seguro Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Basta crer em Jesus Descansando neste seu amor Que é sem limites Basta crer que Ele existe Seu amor é sem limites Não há maior amor Não há maior amor Não há maior amor Mas Cristo diz, não temas Eu já venci o mundo Te tirei do poder das trevas Te coloquei no lugar seguro Te coloquei no lugar seguro Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Basta crer em Jesus Descansando neste seu amor Descansando neste seu amor É sem limites Basta crer que Ele existe Seu amor é sem limites Seu amor é sem limites Seu amor não tem limites Seu amor não tem limites A CIDADE NO BRASIL